A senhora esteve comigo ontem e falou sobre um processo, mãe da senhora, né? Isso, exatamente. Eu queria comunicá-lo de que o magistrado, o doutor Kleber, já despachou no processo e marcou uma audiência para o dia 17 de novembro, agora de 2021, mês que vem, às 14h30. Este foi um dos casos resolvidos durante o projeto Corregedoria em Ação, em Sinop, mas não foi o único. Dona Maria mora a 100 quilômetros da cidade e veio esperançosa. Fico feliz, eu espero que agora saia alguma coisa. Quando estava terminando, que eu paguei até o imposto para sair o inventário para mim, entrou um herdeiro e travou tudo daí. Agora tenho esperança. Durante três dias, o projeto ouviu a comunidade, operadores do direito, magistrados, magistradas, servidores e servidoras. O objetivo é melhorar os serviços da justiça de primeiro grau, com contribuições de todos. A ideia de virmos com marca de Sinop é para dar capilaridade à Corregedoria. Vamos abrir as portas da Corregedoria para ouvir o nosso usuário se está contente ou não com o serviço que a gente presta. Sim, é uma oportunidade única, onde a gente pode ter acesso direto à Corregedoria, expor eventuais problemas, eventuais dificuldades, ter um feedback da Corregedoria e a proposição de algumas mudanças, de alguma coisa, sempre em prol do serviço público, em especial da agilidade. Porque em outras oportunidades, a gente também foi bem recepcionado e nós tivemos respostas positivas das nossas demandas e eu acredito que é sempre muito importante esse contato. As estruturas e atendimento nos cartórios também foram verificados, com foco na garantia dos direitos do cidadão. Confiabilidade, segurança, celeridade. São grandes pilares, são três pilares importantes para a Corregedoria, porque quando se fala em reconhecimento de firma, lavratura de uma escritura pública, uma sessão de crédito, uma sessão de direitos praticados, concretizados no cartório extrajudicial, se está buscando segurança, confiabilidade. Ficamos muito gratos a toda a equipe da Corregedoria pelo apoio que nos tem dado na condução dos trabalhos. Em Cáceres, os oficiais de justiça tiveram a sonhada atualização da tabela no preço dos combustíveis, concessão feita pelo Corregedor, com apoio da vice e da presidente do Tribunal de Justiça. O conhecimento também teve seu espaço, palestras sobre o núcleo de gerenciamento de precedentes qualificados, a pacificação de conflitos por meio da conciliação, mediação, também foram temas abordados. Legenda Adriana Zanotto